A Lei Complementar 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, foi criada em 2010 a partir de iniciativa popular. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, Senado e sancionada pelo Presidente da República, depois de recolhidas mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas de cidadãos. E ao contrário do que se pode imaginar, a Lei da Ficha Limpa não está restrita apenas aos políticos que já foram eleitos. A Lei da Ficha Limpa torna inelegível por 8 anos o candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão colegiada, por mais de um juiz. A determinação vale mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso contra a condenação. A Lei da Ficha Limpa chegou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal, mas ficou confirmada para as disputas eleitorais a partir deste ano. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não está restrita aos políticos detentores de cargos eletivos. Magistrados, oficiais militares, membros do Ministério Público, médicos, advogados e vários outros profissionais também podem ficar inelegíveis pelo prazo de 8 anos se cometerem desvios éticos, administrativos ou profissionais. O mesmo vale para os agentes públicos. Agentes públicos têm um conceito bem mais amplo para fins de eleição. Não são apenas candidatos que se lançam em disputa, no caso da eleição municipal, candidatos a vereador ou prefeito. Desde um estagiário de uma repartição pública até um servidor comissionado ou mesmo propriamente um servidor concursado, todos são considerados agentes públicos de maneira geral. E aí a lei das eleições prevê aí um conceito amplo, pode ser decorrente de eleição, de qualquer espécie de vínculo, inclusive com ou sem remuneração, é considerado agente público para fins da lei das eleições. No caso do serviço público, os servidores demitidos em decorrência de processo administrativo ou judicial ficarão automaticamente inelegíveis desde a data da decisão. A inelegibilidade também atinge magistrados e membros do Ministério Público punidos com aposentadoria compulsória, perda de cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária durante o trâmite de processo administrativo disciplinar. Já médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas, contadores e demais ocupantes de profissões regulamentadas por lei ficam inelegíveis quando excluídos de suas atividades pelos conselhos profissionais por infração ético-profissional. Os oficiais militares de todas as Forças Armadas também se tornam inelegíveis se forem declarados indignos ou incompatíveis com as atividades dos oficiais. Em todos esses casos, o prazo de inelegibilidade é de oito anos, contados da decisão que os condena ao afastamento do cargo.